Hoje vou falar sobre um pequeno grande homem Foi mentor do príncipe Arthas E é o líder do clã Barba Bronze Então, se liga nessa meu irmão O rei da montanha, seu nome é Muradinho Se entrar em seu caminho, tu vai comer capim De perto com o diabo ou de longe com a vala Martelo, martelão, bem no meio da sua cara Escute meu conselho e fique esperto, meu irmão O ataque equilibrado é uma arma em cada mão Seja lá qual for seu time, no azul ou no vermelho O avatar te deixa louco, peito cego e tiroteio Trovoada em lacaios, pangadão aqui não para Não para, não para, não para Quando pula em sua frente o seu coração dispara Não para, não para, não para É, brother Eu ouvi falar que ele gosta de matar Bala de canhão no peito, só por diversão Ele é um Barba Bronze, ele é o rei do doce Com o poder do batidão, a vitória é precoce Se ver no outro time, a derrota está escrita Com o Chocolate Rain, sua música favorita Pequeno de estatura, mais forte em sua meta Maior o oponente, maior a sua queda Invocado para o Nexus, o herói da tempestade E o que entra na sua frente é rachado na metade E se ele te pegar, a sua chance é muito rara Não para, não para, não para Mercenários na sua torre, a vitória já está clara Não para, não para e nunca vai parar